A gente convida você para conhecer a Bahia que a gente gosta. As curiosidades, os serviços, a beleza desse estado que apaixonam quem mora por aqui. E é também o sonho de consumo de turistas brasileiros e estrangeiros. Neste domingo a gente faz um passeio pelas praias de Camasari. Vamos de busca-vida a Itacimirim. Em poucos lugares do Brasil, né, vemos tanta beleza, natural. Delícia isso aqui. Você não pode perder essa viagem. É domingo às nove da manhã. A gente espera você.